Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer alegrando pra cantar, alegria de viver Se o biquinho quer abrir, a nozinha sacudir, o rabicho revestir Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só caber Vamos voar Quem tirá de festa Dança sem parar E depois voar no azul, dançar de noite azul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, passarinho passará, alegria de viver Se o biquinho quer abrir, a nozinha sacudir, o rabicho revestir Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar Deus te abençoe, amigo Deus te abençoe, amigo Deus te abençoe, amigo Amém 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 ? Legenda Adriana Zanotto